Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu me chamo Anderson e hoje família eu vim trazer novas dicas para vocês família hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dicas sobre o zagueiro direito tá bom zagueiro direito jogador que joga ali pelo lado direito ou então ZD tá ZD zagueiro direito ou lateral direito como queiram chamar família a primeira dica que eu tenho aqui para vocês está no meu time aqui do Red Bull tá bom primeira dica aqui é para vocês família a primeira dica é essa aqui ó Alexandre Arnold tá bom o Alexander Arnold como queiram chamar família vejam só que esse jogador ele tem apenas 22 anos tá bom joga pelo lado direito como vocês podem ver jogador muito bom e que joga muita bola certo ele é um jogador que eu tenho quase em todos os meus times tá bom família e você vai encontrar ele aí no olheiro no nível 85 a 86 se não tiver nenhuma atualização essa foi a última vez que eu joga ele no olheiro diretamente vocês podem ver que ele está no nível 90 mas ele não vem nesse nível tá bom lembrando 85 86 certo jogador inglês você quiser contratar ele lá no olheiro especificamente jogador inglês joga lá tá bom família esse é um jogador muito bom tem 21 jogos feijão aí tem duas assistências e um gol jogador que é um jogador que é indispensável para ter no time de vocês certo família agora vamos essa aí foi a nossa primeira dica Alexander Arnold tá e qual é a nossa próxima dica família nossa próxima dica vai estar aqui ó e esse jogador família um jogador bem jovem tá jogador bem jovem e que eu gosto muito de ter jogador ali no meus times na verdade já tive em dois times meus e ele culpa muito rápido culpa muito rápido e família para você que quer uma dica barato uma barata jogador barato bom e que joga bola tá família que joga pelo lado direito é esse aqui o dest tá bom deste o deste ele tem 20 anos família 20 anos jogador jogador é norte-americano tá bom vejam só também família que ele é um jogador que não vem nesse nível aqui tá bom nível de de over 90 não é esse nível aqui que ele você vai encontrar ele no mercado é a última vez que eu contratei ele tá bom no olheiro diretamente ele veio 78 tá 78 para você que não quer gastar tanto ou para você que não tem tanto dinheiro mas tem muitos cões vale a pena contratar diretamente no olheiro tá se você vê ele no mercado melhor ainda melhor ainda se tiver o dinheiro para comprar ele você gasta só um cõe e contrato cara tá bom jogador que vem com 78 de over se tiver atualizado se tiverem no seu time de vocês deixa aí nos comentários qual o nível de over dele no seu time tá bom desta é a nossa segunda dica tá bom família nossa segunda dica aí para vocês anota aí bate o print vejam aí para você procurar ele especificamente no olheiro essa é a dica certo família vamos lá para outra dica deixa eu mostrar aqui para vocês e agora a nossa terceira dica certo nossa terceira dica está aqui ó nossa terceira dica família é um jogador que já é bem conhecido tá bem conhecido é esse jogador aqui ó para baixo tá bom jogador que joga pelo lado direito tá da sua zaga lateral direito vocês podem ver aqui em cima jogador jogador francês de 24 anos tá bom família 24 anos família se eu não me engano tá bom família a última vez que eu puxei ele direto do olheiro contrata ele direto do olheiro ele veio para mim nível de over 83 tá 83 se eu não me engano se ele tiver atualizado tiver alguma coisa aí você achou ele em um nível de over diferente direto do olheiro deixa aí nos comentários mas da última vez que eu contratei ele ele veio no nível 83 certo família 83 pode ter atualizado não pode ter caído não mas esse foi o nível de over que eu contratei ele certo então deixa aí nos comentários se você tem ele no time de vocês muito provavelmente aí muita gente vai ter ele no time certo é um jogador muito bom é feijão aí que ele já deu aqui nesse esse time aqui ó fez dois gols e quatro assistências vejam aí para um lateral direito não é nada mal né família não é nada mal então vejam aí que essa aí a nossa dica tá nossa terceira dica para vocês pavar tá tá certo família qual a outra dica que eu tenho aqui para vocês bons e baratos tá jogador barato se você encontrar ele no mercado jogador francês da guibar tá da guibar 22 anos como vocês podem ver aqui jogador francês também assim como pavar tá e jogador que joga pelo lado direito da zaga também lateral direito vai chegar no ataque vai ajudar ali os seus atacantes certo e esse jogador vocês podem ver aí que ele tem 12 jogos né um jogador que jogou pouco talvez seja algum reserva né como vocês viram lá nesse time aqui pode ser um reserva do pavar mas família vejam só que ele é do nível 77 tá família eu já contratei ele uma vez há muito tempo só tive um time meu que foi um time da andorra tá bom o time da andorra que eu contratei ele na época que eu contratei ele ele era nível 74 certo mas família faz muito tempo já faz algumas temporadas atrás eu não me lembro especificamente de quanto de ouve você vai contratar e agora no mercado pode ser esse nível aqui 77 76 não acredito que não seja mais do que isso não tá bom pode ter tido alguma atualização e tudo mas se você tem o da guibar no time de vocês deixem nos comentários também qual nível de over que vocês têm no time de vocês certo se ele aparecer no mercado de transferência melhor ainda tá eu não aconselho buscar ele no olheiro diretamente certo não aconselho é é um jogador mais para ser um reserva se você encontrar ele no mercado beleza vai lá e contrata principalmente se o seu time não for tão forte assim então contrata ele é para ser um titular da vida né sabe dependendo do nível do seu time mas não contrataria para ser um jogador titular do meu time usarias as opções anteriores bom então essa nossa dica barata também falamos duas dicas baratas aí aqui para vocês vocês pediram muitos nos comentários então tá aí ó da guibar e como vimos lá o desto e também aqui para vocês podem ver daqui bastante sete e o dester vocês viram que ele era nível 90 mas ele não vem do olheiro naquele nível ele vem 78 tá bom então dois zagueiros aí do lado direito baratinhos para vocês família agora vamos para a nossa última dica está aqui ó no meu time do ceará que tá na culpa dos vencedores família logo logo mais eu vou trazer algumas dicas dessa partida aqui tá bom qual foi a escalação que a gente usou vejo em que usei o campo de treino porque que a semifinal tá família é a semifinal e hoje vai ser o jogo de volta como vocês podem ver aqui ó contra o manchester city tá bom será versus manchester city e a gente tá aí na semifinal 1 a final certo então vou guardar aí mais um campo de treino sem dúvidas o time adversário vai usar o dele também mas a gente vai tentar segurar um empate aí eu talvez perdi de 1 a 0 2 a 0 2 a 0 para a gente ir para a final contra o outro time mas deixa de enrolação vamos lá para a dica né galera vamos lá para a nossa quinta e última dica para vocês tá bom quinta e última dica a nossa quinta e última dica essa aqui ó joão cancelo tá bom joão joão cancelo jogador português certo família jogador como vocês podem ver ó que joga pelo lado direito do jogador que tem 26 anos essa família essa gente poderia dizer que é uma das opções de um jogador mais ou menos que não seja tão jovem assim é como vocês podem ver não jogador tão jovem assim mas o jogador que está em forma tá bom é jogador muito bom geralmente eu tenho ele em quase todos os meus times geralmente ele é uma reserva do alexander e arnold mas é um jogador que faz muita diferença no time de vocês certo principalmente seja reserva ou não se você vê daí no olheiro se você vê no mercado vale a pena sim contratar eu não aconselho tá família eu não aconselho você contratar diretamente do olheiro contrato essa opção aqui se você quiser contratar diretamente do mercado se você vê aí ele né se contrata mas você desejar não não tiver tantos com eles gastar 15 com eles para contratar um lateral direito é família não vale muito a pena tá bom não vale muito a pena melhor esperar se aparecer essa uma opção para vocês pode ser uma opção de reserva vocês viram aí que infelizmente se algum jogador se vai se machucar tipo um lateral direito ele se machucar você precisa ter um reserva é muito bom ter um reserva para jogar os jogos seguintes você foi expulso um ou dois três jogos é muito bom tem jogador reserva também tá bom família então vejam aí que tem eu tenho dois zagueiros direitos vejo aí tem um zagueiro esquerdo dois zagueiros esquerdos e tenho quatro zagueiros centrais bom quatro zagueiros porque porque eu gosto de ter jogadores reservas porque se algum jogador se machucar aí eu tenho outros vejam aqui ó que é centroavante tem um três e atacante direito e um esquerdo tá bom e aí eu tenho reserva para cada posição me atacante meia central é isso que eu gosto de fazer e apenas um goleiro de reserva certo então família essas eram as dicas para vocês tá bom dicas que podem ajudar vocês com zagueiros direito tá vocês pediram muito vídeo assim falando sobre isso falando sobre essa posição específica e a gente trouxe aí um vídeo para vocês para vocês montarem o time de vocês para jogadores jovens jogadores que podem um par muito rápido jogadores muito bons que que vão fazer diferença sempre o time de vocês tanto do lado direito como foi o vídeo que a gente trouxe hoje aqui como do lado esquerdo também na zaga central a gente já fez outros vídeos aí qualquer coisa você assistir a nossa playlist né playlist aí que eu vou deixar no final do vídeo que vai falar um pouquinho sobre cada posição descrição dicas aí cinco dicas para vocês ao ano só gostei dessa dica mas não gostei dessa lá tem cinco dicas família cinco dicas para vocês de uma posição específica de um jogador bom também ali eu mostro a nacionalidade dele para ajudar vocês a pesquisar procurar lá no olheiro também mostra o nível de ouve que ele pode vir no por meio do olheiro e assim facilita a vida de vocês certo família um grande abraço para vocês tá se você gostou desse vídeo se inscreve no canal deixa aquele like para fortalecer aqui a tropa tá bom família fortalece aí no like família envia esse vídeo aqui para um amigo seu aí pelo whatsapp essa site do youtube você clica nela e envia esse vídeo para o grupo de osm tá bom envia lá para os cara envia para eles para eles poderem assistir também essas dicas também envia para um amigo seu que joga o jogo jogo mas que está com algumas dificuldades para ter um lateral direito vejam aí dois laterais direito aqui nesse time mostrei outras dicas aqui para vocês tá bom então essas são as dicas que eu trouxe aqui para vocês e que vão ajudar todos que estão assistindo esse vídeo tá bom família um grande abraço para vocês e até lá falou